32 minutos, olha essa história, gente, um homem morreu atropelado por um... Tá errado, né, gente? Então calma, daqui a pouco eu vou ter que atualizar essa história aí desse caso que aconteceu agora de madrugada na nossa BR-101. Meu assunto de agora é outro, 7 horas e 33 minutos. A história dos moradores de uma comunidade que estão realizando um protesto em frente à Prefeitura de João Pessoa. Esse protesto é agora, é, gente? Ó, esse protesto acontece agora, de manhã cedinho, na porta do Centro Administrativo Municipal. A alegação dos moradores é o atraso no auxílio aluguel, tá? Segundo eles, a Prefeitura não está fazendo aí os pagamentos corretamente e eles têm que pagar, né? O aluguel não espera. Aí a Prefeitura diz que esse trabalho aconteceu de fato, esse atraso, né? Mas foi uma questão de burocracia. Mas segundo a Prefeitura, hoje esse pagamento vai ser feito. Só que pelo que eu entendi aí dessa história, os moradores estão dizendo que só vão sair daí com esse dinheiro na conta. Com essa garantia só, aliás, só a palavra da Prefeitura não vai valer. Eles querem mesmo, né? O depósito em conta e o serviço sendo prestado de maneira correta, para que eles possam deixar aí à frente do Centro Administrativo Municipal. Então, está acontecendo esse protesto pacífico, né? Uma mobilização da comunidade. A gente está acompanhando. Qualquer nova informação, você vai acompanhar a partir das 11h15 com o meu amigo Erli, no Povo na TV, tá? Mas estão aí, ó. As famílias inteiras deitadas na porta da Prefeitura de João Pessoa. Isso é a ação de agora, tá? 7h34. Gente, mudando de assunto.